Estamos aqui ao lado do João Tavares, o popular fornalha, que é o fundador e presidente da Escola de Samba Independentes da Zona Leste, que será o nosso convidado do Os Carneiros Cast no próximo sábado 11h30, onde iremos tratar do Carnaval de Rua e da história da Independentes da Zona Leste e ninguém melhor para falar do Carnaval de Rua, essa grande festa popular e também da Zona Leste, que o seu fundador e um dos grandes batalhadores aqui, que já escreveu seu nome na história do Samba Prudentina, que é o João Tavares Fornalha. Vamos reavivar, vamos reativar o Carnaval de Rua Prudentina, que é a maior expressão popular da cultura popular brasileira e que, infelizmente, nos últimos anos não tem tido o apoio necessário. João Fornalha conosco, não percam! Sábado 11h30, Os Carneiros Cast com João Fornalha. Sábado 11h30, Os Carneiros Cast com João Fornalha.